E aí, tá sussurro? Tô começando esse quadro novo chamado sonhar, sonho, não faço a menor ideia de como eu vou chamar esse quadro, diário de sonhos eu não tava querendo chamar assim, porque não vai ser todo dia que eu vou postar vídeo falando dos meus sonhos, que eu costumo ter, mas é bom, vamos falar de sonhos né, nesse quadro novo, então se você achar isso estranho, acho melhor você nem assistir, Se você gosta de sonhos malucos igual eu, deixa nos comentários o seu sonho maluco, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like O que são sonhos? Se não há mais pura viagem psicodélica se materializando dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro enquanto a gente dorme, cria essas imagens, essas vozes e esses sentimentos e emoções Que a gente consegue sentir enquanto dorme, o nosso cérebro cria isso, dá pra acreditar nisso, e é uma pura apiração, por que eles fazem isso? Por que o sonho acontece? Onde eles vivem? Onde eles dormem? O que eles comem? Sério, na moral, o que é essa viagem na memória que a gente sofre quando a gente tá dormindo? Não é sofrer né, é bem divertido na real, é tipo uma pura viagem, é um queio entorpecente natural Que a gente consegue relaxar enquanto dorme e ter esse filme nada a ver rolando na nossa cabeça E se sonhos fossem feitos de filmes que nunca vão sair e só você pode assistir, que você é o protagonista Essa é a apiração, é isso o que o sonho é, entendem? Todo sonho é maluco e louco, todo sonho é uma viagem psicodélica Até o pesadelo é uma bad trip, todo povo e cultura acredita em uma coisa em relação a sonhos Os cientistas acreditam em alguma coisa em relação ao como o nosso cérebro trabalha em relação aos sonhos Então por que a gente não pode simplesmente sonhar e aproveitar essa completa loucura? Fica aí com um sonho que eu tive há um tempo Esse sonho é um sonho que eu tinha há muito tempo atrás E eu tive ele várias vezes Onde eu tava morando no acesso, nos prédios E lá tem um espaço bem grande Onde tinha uma rodinha com árvores em volta Tinha três árvores em volta E esse sonho começava bem na porta do acesso Onde eu me encontrava com a Mistério S.A. E ele estava querendo desvendar um mistério lá no acesso Porque tinha um monstro lá E eu ajudava eles Eu era criança e eu ajudava eles Aí a gente ia pra essa rodinha fazer uma armadilha Onde cada um ficava em cima de uma árvore Porque a gente tinha esse costume de subir em árvore quando era criança E o monstro entrava bem no meio da rodinha E a gente ficava balançando de uma árvore para outra árvore Pelos cipós que tinham nelas Nem tinha cipó na árvore real Mas no sonho tinha E a gente ficava balançando tentando tirar a máscara desse monstro E é um sonho que eu tinha quando era criança Eu tive várias vezes E eu me lembro até hoje dele Então esse é o sonho Sonho com o Scooby-Doo Esse é o primeiro episódio Episódio piloto desse diário de sonho Eu não queria chamar de diário Acho que eu vou chamar só de sonho Sonhos? Sonhos? É o que eu vou trazer pra vocês E se você tem sonhos malucos assim como eu Deixe nos comentários Não tenha medo Não tenha vergonha Bom, vem comigo que eu vou falar mais disso nesse canal Se você gosta da ideia Se inscreve Ativa o sininho das notificações Curte o vídeo E todo domingo e quarta-feira Domingo vídeos principais Da série que tá rolando aí E de quarta Vídeos assim Falando de sonhos E mais pra frente Coisas completamente novas Que a gente pode tá abordando também De acordo com Que a série principal vai avançando Então a gente se vê por aí Até a próxima Tchau 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 Tchau